É o segundo ano que a gente tá aqui celebrando a morte, como os mexicanos celebram. Muita bomba e com muita alegria, porque é carnaval. Ficou aqui agora da Terra Magazine em Olinda, viu meu amigo? Rapaz, calor tá forte, faz animação demais, viu? Olinda é como sempre, surpreendente, aquele turista daqui, eu não vai estar vendo. Prego menor, pegando calor no fogo. Olinda é bom demais. Pronto, esse dia foi foda, e a gente tá aqui com uma personalidade e outra ali, ó, nas ladeiras de Olinda agora. Irmão, isso aqui é bom demais, velho. Tem carnaval maior que de Recife, de Olinda não, Pernambuco, né? Carnaval maior que de Pernambuco não existe, é o maior carnaval do universo, ninguém vai respeitar. Valeu gente, a gente tá aqui com algumas personalidades aqui, no carnaval de Olinda, nas ladeiras de Olinda. É, mamãe. Atenção, a bola de cristal aqui. Pega a ideia. Pega uma carta, que eu desculpe mais. O que aconteceu? O que aconteceu? Não pode estar, tem que tirar pra ninguém. Gente, você bateu o nome lá. Você é paneleira, amiga! É! É paneleira! A elegância aqui nas ladeiras de Olinda. Décimo ano? É, em homenagem ao Lorde de Olinda, que era um... Sim. O senhor, o Amário Rabuso, que ele saiu do carnaval com o preto, ele faleceu 8 anos e eu resolvi fazer uma homenagem ao contrário. Ok. Então, o melhor carnaval do mundo, tranquilo, o povo brinca em paz. Valeu, senhor! Música Obrigado.